É só se teve atualização que eu saio aqui não. Então tá, né? Aqui embaixo, ó, Futuros Updates, Linguagem, Transition. Ah, é? Ah, então tá bom. Futuros Updates. Ei, chega aí pra nós ativar. Deixa eu só colocar um crafting. Sério que tava em... Não sei então. Tá ligado, aperta o UD e vai pro terceira pessoa. Ah, é UD direto? É. Não sabia, né? Caraca. Ai, eu fiz um hammer. Aff, mano. Fiz um quê? Um... Um martelo. Em vez de fazer machadinha, tá ligado? Primeiro machadinha. Bora lá, vai ativar. Vamos ativar, vai. Depois eu faço machadinha. Deixa eu ativar. Ah, não. Você ativou. Eu ativei o último, né? Pode ativar. Vê. Mas todo mundo vê o meu tempo. É. Explodiu meu laboratório. Agora você tem que ser equipado, né? Uhum. 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 E vou fazer mais um... Uhum. 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 Ah, aqui a mosquinha. Agora... Ah, eu tenho uma gotinha de água ali. Só para fazer o objetivo mesmo. É, eu vou ali, vou... Acho um negócio de vispa. Coisar, vou analisar. Cadê essa bendita dessa gota? Eu não vi caindo essa gota. Ah, só tem um só. É que eu fiz, né? Eu já fiz. Não é crime de mulheres, mas é melhor do que nada. O que você precisa para fazer tudo aí? Eu não preciso fazer mais nada, eu preciso fazer tocha, ah, eu preciso fazer o craft aqui. Pronto. E a tocha, tá de boa. Caraca, mano. Eu já consigo fazer isso aqui. O que é isso aqui? Repair tool. Repair, ah, reparar armas. Reparar coisas. Preciso de comer, cara. O que é isso, Nuddle? 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 É, Nuddle. O que é onde? É que eu tenho para fazer aqui. Parece uma arma. Uma arma com espinho. Eu achei espinho. Espinho da onde que dropa espinho? É, boa pergunta. Esse espinho também é usado para fazer flash. Nós temos que fazer fibra, a corda de fibra e escanear, tá? Para... Eu vou fazer uma já. Para a gente escanear, para poder fazer o... A pá. Demora ou demora? É dela que fica pra... Arranca esses bichinhos do chão também, né? Sim. Bom, bora lá. Bora tirar no... Coisa. Laboratório. Laboratório não tem muito problema de ir lá. Ah, eu tenho esse slime too. O que esse slime too faz? Ah, agora batendo eu ganho a fibra. Ah, legal. Tá vendo? Ó, você bater na planta, ela te dá fibra. Qual a planta? O núcleo é esse aqui no mato, capim. Cadê? Ele já te dá fibra. Hum, eles mudaram isso. Não, isso não dá, velho. Presta atenção. Onde você tá batendo? Qualquer matinho aqui, ó. Qualquer coisa desse verde, ó. Se presta atenção aqui, ele vai te dar já uma fibra. Não dá isso aqui? Sim. Ah, dá mesmo. Viu? Eles mudaram. Verdade. Tem alguém com sede? Porque tá mostrando toda hora de água. Deu. Não, não tô com sede. Eu tô com... Mas eu posso beber. Se tiver em algum lugar. É que tá ensinando, né? Uhum. Você acabou de entrar. Cara, tem uma aranha já do mal, né? Eles mudaram o mapa, não? Ah, eu acho que não, né? Não, não. Mudaram, não. Só tinha que colocar um... Só se foi alguma coisa secreta aí, sei lá. É, tem uma... A ilha ainda tá no mesmo lugar. Bora... Bora lá, então. Já consegue ir lá? Bom, sim, sim. Bora lá, então. Ele boa, boa. Mas vou pegar umas coisas que a gente comia aí pelo caminho. Eu aprendi a fazer luz com aquela... Com essa aqui, olha aqui. Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. Champion of the sun! Já. Vou deixar o peito da última vez. Aham. Bora. Você quer cair no ninho da... Da formiga lá? Já? Não, é... Puta coisa tensa, cara. Ah, não. Não é bom, não. A missão é pra onde? Ah, tem que olhar pra cá. Ah... Cadê? Tô perdido. Também. Aqui é... De lá dá pra ver. Vamos andando aí. Puta, vai ficar escuro. Puta, é verdade. Temos que escanear algumas coisas, hein. Ah, tem uma gota de água descendo aqui, ó. Ah, tem água sobrando. Ah, que bom. Já dá pra fazer uma toche. Pegar umas coisas pra fazer toche aqui. Boa, hein. Só tem que achar um negócio desse pra eu pegar. É mesmo. É lá na caverna, lá da... Onde mata os carrapatos, tem tudo lá. Entendi. Será que de noite vai ficar tão ruim? Cadê ficar devagar isso? Não faz. Tem que fazer uma casinha, né? Pra dormir. Putz, verdade. Só que só tem horário pra dormir, né? Que horas são? Não dá pra dormir ainda. Depois das... É meia-noite às seis, né? Caraca, faz isso. Eita, ó. É mó ruim. Uh, mas gasta muito rápido isso aqui, mano. Já tá acabando. Ai, tem uma gotinha aqui, ó. Tô louco. Aí não compensa. O toche gasta muito menos rápido. Parece que aquele pequeno rodo que está indo para uma luta. Ih, barato. Hã? Baratinha. Socorrinho. Boa. Tá vindo atrás? Não. Tá, parou ali. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer uma tocha. Deixa eu fazer uma tocha. Crafting. Eu quero fazer também. Tocha. Crafting. Não consigo, tem que ser de sec. Ah, eu posso. E grass também. Grass. Outro, mano. Tá escurinho. Mano, que tenso, cara. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Mano, que tenso, cara. Mano, que tenso, cara. Vamos para, vamos para. Eu sou muito longe da ilha. Não, cara. Uh, baratona. Já tinha essa barata? Já. Barata já. Ei, Craft Table. Boa noite. Deu, opa. Valeu aí, cara. Valeu aí, pessoal É aqui, né, que é o negócio É, coisa de sua Seguinte, dá pra gente ir No lugar da nossa base, já, cara Eu acho que é pra cá, ó Tô vendo o negócio vermelho pra cá Tá vendo? Tá bom, tá bom Olha quanta água, cara Tem muita água em cima dos matinhos Tô vendo? I'm not picky